Hoje eu vou ensinar a você como configurar o seu telefone para colocar senha no Coin Master e proteger o seu jogo para evitar que o seu filho ou sobrinho pegue o seu telefone, entre no Coin Master e ataca a vila do seu amigo. Então vamos protegê-lo com senha, beleza? Eu estou aqui no meu jogo, neste momento ele não está protegido. Então o que você tem que fazer? Sai do jogo e em seguida você vai na loja de aplicativos do seu smartphone e baixa este app, bloqueio de aplicativos. O link do aplicativo eu vou deixar na descrição do vídeo, mas você pode pesquisar aí na loja de aplicativos do seu smartphone, beleza? Quando você concluir o download do app, basta você clicar aqui em abrir e agora vamos fazer as configurações para o aplicativo funcionar perfeitamente dentro do Coin Master, tá ok? Ele já vem selecionado alguns aplicativos instalados no seu smartphone, você vai desmarcar tudo, deixar tudo assim ó, cinza. Tá vendo que ao lado do aplicativo está azul, trancado com cadeado? Só clicar em cima para ele ficar cinza assim, e vamos procurar o Coin Master nesta seleção de aplicativos que está no seu telefone instalado, aqui ó, encontrei, é só clicar em cima, o cadeado fica azul. O segundo passo, clica aqui em proteger, ele vai te dar duas opções para você escolher um tipo de senha. A primeira opção é aquela que você risca a tela fazendo um desenho, e a segunda opção é a senha numérica, você vai escolher uma senha de quatro dígitos, beleza? E vai repetir a senha que você escolheu. Terceiro passo, você vai clicar na tela para poder ativar aí o Look Master, tá? A aplicativo está aqui ó, está desativado, você clica e deixa azul lá em cima, para poder então ativar. Clica na tela novamente, e você vai ativar mais uma opção do aplicativo. Clica aqui no nome dele, em seguida clica em permitir, e mais uma vez, clicando na tela aí, a tela em cima ficar azul e pronto. Finalizamos as configurações do aplicativo. Agora você pode acessar o Coimaster normalmente. Vamos abrir aqui o jogo. E o que vai acontecer? Vai pedir a senha que você cadastrou lá no início deste vídeo, beleza? Colocou a senha errada, não vai funcionar. Tem que ser a senha correta, eu coloquei aqui 1504. Estou aí acessando o meu jogo. Protegido por senha. Normalmente, tá vendo? E durante o jogo, vamos supor que você minimizou a tela do seu telefone, sabe? Quando você... Ah, eu estou afim de acessar agora o meu Facebook, meu Instagram. Vamos supor aqui, o Facebook. Vou lá no Facebook aqui, porque eu recebi uma mensagem, quero acessá-lo. E volto para o meu jogo. O que vai acontecer quando eu voltar para o meu jogo? Vai pedir a senha. Bem seguro, né pessoal? Mediante a senha correta, o jogo abre aonde eu parei. Beleza? Exatamente onde eu parei. Vamos supor que eu minimizei a tela assim, de forma diferente. Ficou só a metade do telefone assim, com as duas telas. Se eu volto para o jogo, pede a senha novamente. Então você que tem criança, que tem acesso ao seu telefone, é importante você ter esse aplicativo instalado para proteger o Coin Master e demais aplicativos que você tenha no seu telefone e que não é adequado para a criança mexer. Tá bom? Tamo junto. Um forte abraço. Crispim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.